Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre coisa bem saborosa, a produção de doces maravilhosos, confira aí. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, SENAR, a Secretaria de Produção Rural de Parauapebas realizou mais um curso para mulheres do campo. Desta vez, o curso foi oferecido para 16 mulheres produtoras rurais da área de proteção ambiental APA, na escola Jorge Amado, na Estação Conhecimento da Vale. Elas aprenderam a fazer deliciosos doces de frutas da região, como cupuaçu, mamão, abóbora, coco, banana e outras frutas. O Secretário de Produção Rural de Parauapebas, Eurival Martins, o tutor, participou do encerramento do curso e destacou a importância da parceria com o SENAR para fortalecimento de homens e mulheres da zona rural do município. Após a rápida cerimônia, foram apresentadas as amostras das guloseimas, com direito à degustação. Todas as participantes estavam contentes por terem aprendido a fazer novas e saborosas receitas. A dona Nuba Gurgueda Silva é a presidente da Associação das Camponesas Filhas da Terra. E as filhas da terra aprenderam a aproveitar bem as coisas da terra? Com certeza. E a gente está muito grato ao nosso secretário a nos capacitar, nos ensinar a tirar o nosso sustento da terra de uma forma sustentável, sem a gente agredir o meio ambiente. Isso é muito importante para a gente. E o curso, vocês aprenderam a fazer o quê? Muito doce, muito bolo? A gente aprendeu a fazer o mamão cristalizado, o babalu, brigadeiro de abóbora, doce da casca do maracujá que ia para o mato. E aprendemos a fazer licor de açaí, de cupuaçu, de café também. E aprendemos a fazer pé de moleque, cocadinha e outras variedades. E antes aqui desse curso, vocês estavam fazendo também outras atividades, né? Sim, vocês estavam também aproveitando outros produtos da terra. Com certeza. A gente estava trabalhando com o curso que o secretário já tinha trazido, que era com chocolate. A gente trabalha com bombom de chocolate, ovo da páscoa, aí agora ele trouxe esse para a gente. E a gente está muito feliz com isso. A dona Joseli Cardoso é produtora rural, mora aqui na região da Arpa do Gelado há mais de 22 anos. A senhora gostou do curso aí? Aprendeu a fazer muita coisa boa? Muito bom. O curso foi muito produtivo, porque a gente já tem as frutas aqui na região, né? E muitas vezes se perdia. E agora não. A gente vai pegar as frutas, o mamão, a goiaba, a banana, o cupuaçu, entendeu? E deles fazer o derivado. Foi muito bom, muito bom mesmo. Ou seja, a senhora já sabia fazer aqueles docinhos que a vovó ensinou, que a mamãe ensinou, mas agora aprendeu novas receitas aí? Novas receitas. E da forma certa, né? Porque às vezes a gente faz o doce para casa e esse doce não. É para a gente gerar renda, né? Então melhorou 100%. Então vai ser uma nova fonte de renda para as moradoras aqui da região. Isso, para nós, as mulheres, né? Porque a gente está no plano de montar uma cozinha, a Associação de Mulheres, as Camponesas Filhas da Terra. E com cada curso que a gente vem aprendendo, a gente vai usar quando a nossa cozinha estiver montada. A dona Perina Rodrigues da Silva já é conhecida no nosso programa por causa lá do café, né? Do caroço do açaí. Mas agora também ela participa aqui ativamente do movimento aqui das Camponesas. Dona Perina, isso aqui é o quê? É doce de mamão cristalizado. Aprendeu a fazer aqui no curso? Foi. Só que eu já tinha participado do curso com a mãe da instrutora que veio para cá, né? A gente participou lá na Eurebe, né? Aí eu já sabia já como que fazia, eu já faço na minha casa. Mas só como a gente é de um grupo, aí eu vim também apoiar as meninas, porque também eu sou merendeira aqui da escola, né? Aí elas ficarem sozinhas na cozinha da escola não era muito legal, porque elas não sabiam onde tinha alguma coisa para elas pegar, né? Aí eu vim ficar com elas aqui, mas eu já sei fazer esses dois. Mas nada é a gente aprender mais, é melhor do que a gente ficar só com aquele aprendizado. Porque tem coisa que é diferente, uma faz de um jeito, outra faz de outro, né? Que nem eu mesma, eu faço um doce já diferente do que ela fez aqui. Aí eu aprendi já daquele jeito, eu achei melhor o jeito que ela faz aqui do que o que eu fazia. Aqui é o doce cristalizado. Isso, o doce cristalizado de mamão. A gente faz o babalu também, de mamão faz as barrinhas também, de mamão faz as florzinhas também, tudo de mamão. É muitas variedades. Agora eu vou experimentar, ver se é bom mesmo. Experimente. Muito gostoso, né? Gostoso, né? Gostoso demais. E parece banana, né? Uma bananinha assim, cortadinha, um docinho. Muito diferente, sim, é um toicinho, né? A gente vendo de longe, a gente pensa que é um toicinho, né? Mas não é, é de mamão. Obrigada. O objetivo fundamental, com certeza, é reciclar, ensinar, é fazer com que essas mulheres do campo aprendam muito mais, inclusive tenha uma fonte de renda extra. Não é isso, secretário? Sem sob de dúvida. A terra eles já têm, a água eles têm, a produção eles conseguem fazer, mas falta conhecimento de você agregar valor, de transformar o produto. Há muitos anos os trabalhadores produzem para quem comercializa, para quem industrializa. E o lucro está exatamente em você agregar valor no beneficiamento e no mercado. E nós queremos que os trabalhadores aprendam cada vez mais, melhorar o sistema de produção, melhorar o conhecimento, ganhar o conhecimento de transformar o produto e ganhar o mercado, que é se relacionar diretamente com o consumidor. É isso que vai possibilitar, por exemplo, a permanência deles na terra. Esse é o atrativo que precisa para o jovem ficar no campo e amanhã, no futuro, ser o sucessor do pai e da mãe, para continuar sob o domínio da propriedade e continuar tendo o domínio para o sistema de produção e de mercado. E aqui é a professora Francilene, que veio de Redenção. O que a senhora ensinou para essas senhoras aí? Ensinei vários, como doces de mamão mesmo, O que foi derivados do mamão, foram quatro variedades de doce de mamão. Abóbora foram dois, abóbora com pota e brigadeiro de abóbora com coco e leite condensado. Do coco teve a cocada, abacaxi, doce de queijo com pota, teve pé de moleque, abacaxi, bananas, com pota e pastoso. Então, muita coisa que talvez até estivesse ficando desperdiçada, agora está sendo bem aproveitada. Sim, com certeza. A terra oferece muita coisa, às vezes as pessoas jogam até uma casca de mamão fora e dão um bom doce. Do mamão mesmo, ele é feito do caule dele até a fruta, a florzinha que muitos conhecem, é feito doce dele. É isso, secretário. Esses produtos aqui, eles podem ser vendidos aonde? As pessoas podem adquirir aonde? Como é que é o processo agora de comercialização? Eles podem ser vendidos em todas as feiras da cidade, eles podem ser vendidos, por exemplo, nas grandes redes de atacado, o macro, o IPC, tudo quanto é lugar. O que falta ainda é legalizar, por exemplo, uma entidade, seja associação ou cooperativa, ou outras formas jurídicas, para eles poderem se relacionar com o mercado oficial, aqueles que dependem, por exemplo, de nota, de garantia do valor sobre o produto. Essa parte também está em construção. Em pouco tempo, os trabalhadores vão ter as suas entidades legais para poder atuar dentro do mercado legal. E esses aqui, que estão aqui na mesa, vão para onde agora? Esses aqui, nós vamos consumir parte deles agora, nas próximas degustações. Alguns vão levar para as famílias, mas já existem algumas produtoras daqui que estão entregando no comércio regional. Na Vila Paulo Fontel, no Palmar e Sul, na cidade de Paralpeba. Então, já tem, dessa turma aqui, são 17 que fizeram o corpo, já tem 5, 6 que já há tempo estão comercializando seus produtos no mercado consumidor da nossa cidade e da região. Muito doce, vou pedir aqui ajuda para a minha esposa Ana Cláudia, que é a minha produtora. Entra aqui, a gente vai degustar com certeza e aproveitar tudo isso. Realmente, parabéns. É importante aproveitar bem as coisas do campo. Parabéns ao secretário Totô e toda a sua equipe da Secretaria de Produção Rural pela realização de mais um curso aí, beneficiando as mulheres do campo. A seguir, mais moda de viola aqui no Conexão Rural. Aguarde. Desbrava Chevrolet apresenta Nova S10 100 anos. Diferente, perfeita e exclusiva. E mais condições especiais e taxa zero. Nova S10 High Country. A mais completa e tecnológica da categoria. Só na Desbrava você compra a sua bicape e valoriza o seu seminovo em até 10 mil reais. Isso mesmo, o seu seminovo vale até 10 mil reais na aquisição da sua nova S10. Mas atenção, só quem é líder de vendas pode fazer isso. Desbrava Chevrolet. Noventa e quatro, vinte e um, zero, três, oito, dois, zero, zero. Visite nosso site. Desbrava Chevrolet. Andrade Car. Melhor não há. Funilaria e pintura automotiva em veículos de passeio, picape, máquinas e equipamentos. Temos também polimento cristalizado e recuperação de para-choque com uma equipe altamente qualificada. Fazemos seu orçamento por imagem e entregamos no prazo combinado. Andrade Car. Rua Rio Azul. Número cento e seis. Beira Rio 1. Fones. Zero noventa e quatro. Nove oitenta e um dez. Zero oito noventa e oito. Nove noventa e dois zero sete. Quarenta e quarenta e sete. O IOP. Instituto de Olhos de Parauapebas. Possui estrutura para atendimento avançado em oftalmologia. Conta com os mais modernos equipamentos para diagnósticos e profissionais de excelência. Doutor Hipólito Reis. Doutor Miguel Reis. E doutora Camila Xavier. O IOP oferece os seguintes tratamentos. Cirurgias a laser para correção visual. Catarata. Glaucoma. E de retina. O Instituto de Olhos de Parauapebas está localizado na Rua D. Quinhentos e oitenta e cinco. No bairro Cidade Nova. Top Service. Autoelétrica. Há quinze anos atuando no comércio de peças e serviços em Parauapebas. Dispomos de peças para veículos, máquinas nacionais e importadas. As melhores marcas em lâmpadas, baterias e peças. E contamos com profissionais com mais de doze anos de experiência para atender você. Top Service. Autoelétrica. Serviços de Autoelétrica. Peças para veículos e máquinas. Top Service. Autoelétrica. A melhor comida com delicioso churrasco você encontra no restaurante Carro de Boi Grill. Agora em novo endereço, no bairro Cidade Nova. Um cardápio variado para atender todos os gostos. Saladas e churrasco com o nosso tradicional tempero. E a novidade, agora é a pamonharia. Além dos tradicionais sabores, temos também as de chocolate, coco e castanha do Pará. Restaurante Carro de Boi Grill. Na Rua E. Entre o Correio e o CDC. Internet Banda Larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net. Suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net. Sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94-9-81-16-74-71 ou 3346-13-33. Na Casa do Criador tem tudo para o homem do campo. Sementes, rações de várias marcas para gatos, cachorros e galinhas. Medicamentos em geral. Arames, chapéus, botas e muito mais. Temos também Pinto Caipirão e Pinto Índio Gigante. O melhor atendimento da cidade e tradição na área rural. Casa do Criador. Avenida Faruque Salmém. Número 158. Fone 94-99-163-2846. Pinto Caipirão e 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 Pinto Caipirão.